Legendas por TIAGO ANDERSON Limpo A Que é? O que é o Axel? Vamos fazer isso! Eu vou fazer isso! Será que? Eita aposta! Estou pronto! Cuidado e... Axel, você pode me ouvir? Seu bosta! Um minuto, gente! Porque a caixa de som resolveu falhar! Parece que a parou, né? Então, vamos lá! Vamos lá! Oh bosta! Vamos lá! Dê-me a cabeça! Aqui eu vim! Para cá! Deveria ter cuidado com Axel, né? Sou meio burro aqui! Esqueci... Agora mesmo! Vou passar a cabeça por aqui! Vou passar a cabeça! Seu bosta! Doz! Doz! Tá, não errou Filho da mãe Nossa, pensei que eu ia morrer Ai merda, se eu morresse ali Nossa, quase Pode ferrar Pronto Pega a moeda Pega a moeda Ow Pega a moeda 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 Droga Mas teria que morrer mesmo, tava com muita pouca vida Não daria pra matar o chefe É, vamo lá, retrê Pai, tô gravando Boa noite Vamo lá pra cá Nossa, difícil aqui Pega a moeda 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 Invito cada monstro nesse Mega Man o 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